Vou falar do imposto de renda agora, olha o leão. O que é ação do leão, gago? Oncinha, tua avó. É um leão, rapaz, rugindo forte. Foi o que declarou aí, quer dizer, você que declara, vai declarar o imposto de renda, é pro leão. Já fez, vai aproveitar o prazo estendido aí por conta da pandemia. No caso dos contribuintes que vão receber a restituição, quanto antes fizer, melhor. Agora, se você precisar ir até o banco, pegar algum documento, se prepara para enfrentar a dor de cabeça. Roda aí. Ah, o bom e velho som da companheira inseparável de muitos brasileiros, que ultimamente está sendo bastante usada. O prazo de entrega da declaração foi prorrogado de 30 de abril para 30 de junho. Mesmo assim, Suemar, que é contadora, explica que cerca de 60% dos clientes dela já concluíram o processo, porque vão receber a restituição do governo. Nesse caso, quanto antes, melhor. É quem ganha acima de R$ 28.559, tem também a questão de bens, quem tem acima de R$ 300 mil de bens, quem recebeu R$ 40 mil também em rendimentos tributáveis. Alguns clientes também não terminaram a declaração, porque faltam documentos. Bom, se for algo que depende das agências bancárias, os bancos precisam enviar para os clientes os informes de rendimento. Só que, em alguns casos, os contribuintes não estão recebendo e aí precisam ir até as agências pessoalmente para ver o que está acontecendo. É aí que rola o problema, né? É aí que rola o problema, né? Existe prorrogação do prazo, é aquela velha história. Nunca é bom deixar para o último dia. Nós não sabemos como as coisas vão acontecer daqui para frente. A gente não sabe se nós teremos uma nova medida. Então, para que não prejudiquem os contribuintes, quanto mais rápido eles puderem levar a documentação, agilizar em processo para a declaração, é melhor.